MULHER É PRESA POR TRÁFICO Depois de espancar a namorada em um bar no Rio de Janeiro. Corpo de policial da rota executado a queima-roupa é sepultado no litoral paulista. Comissão de vereadores do Rio decide prosseguir com o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. O ex-presidente Lula concede a primeira entrevista a jornalistas depois da prisão. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Alunos da Rede Estadual de São Paulo terão as férias divididas em quatro períodos a partir do ano que vem. Neymar pega suspensão em três jogos na Liga dos Campeões por insultar juiz em rede social. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um comerciante foi assassinado com tiros na cabeça e no pescoço ao lado do filho adolescente em uma avenida movimentada na zona sul de São Paulo. A mulher dele, a filha de sete anos e também a neta de seis anos de idade estavam no banco de trás. Um mistério no litoral do Rio de Janeiro. A polícia investiga a morte de três amigos e o desaparecimento de um outro homem que tinha ido pescar na região. Foi enterrado no litoral paulista o corpo do policial militar Daniel Gonçalves Correia. Ele fazia parte da tropa de elite da corporação e foi assassinado em Santos, no dia de folga. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Uma menina de nove anos foi internada com graves queimaduras depois do vazamento de um duto de gasolina na Baixada Fluminense. O acidente foi provocado por criminosos que queriam furtar o combustível. Uma fumaça densa. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu hoje seis pessoas suspeitas de participar do roubo de três mil celulares do terminal de cargas do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no começo do ano. Uma outra mulher foi presa em São Paulo depois da divulgação de um vídeo que mostra o filho dela de apenas um ano fumando um maconho. Um homem foi preso depois de espancar a namorada dentro de um bar no Rio de Janeiro. A agressão foi gravada por câmeras de segurança. O vídeo mostra o... Covarde. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Um homem ameaçado... A dona de uma creche em Curitiba foi indiciada em inquérito por torturar e castigar crianças. O sério público Jussara Padilla, a tia Ju, continua em liberdade. Foi enterrado hoje no interior de São Paulo o corpo da jovem que sofreu uma embolia pulmonar depois de uma aplicação clandestina de silicone. Como a justificativa de padronizar o armamento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai tirar de circulação todos os fuzis do tipo AK-47 e também a munição utilizada nessas armas. Só que o sindicato dos policiais diz que na verdade a munição está vencida e que o governo não tem dinheiro para repor. Se a Polícia Civil foi desaparelhada... Mais de 600 detentos estão soltos por falta de tornozeleira eletrônica no Rio Grande do Sul. Um desses condenados participou do assalto a uma joalheria em instância velha. O governo de São Paulo anunciou hoje mudanças no calendário escolar da rede estadual de ensino. A partir do ano que vem, alunos e professores terão quatro períodos de recesso e as férias de julho ficarão mais curtas. O processo de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, irá prosseguir na Câmara de Vereadores. A comissão processante analisou o pedido e considerou ter indícios suficientes para continuar as investigações. No início do próximo mês, serão ouvidas as testemunhas de acusação e as de defesa. O prefeito do Rio diz que a decisão foi política e que a denúncia é descabida. O Palácio do Planalto vai fiscalizar todas as campanhas publicitárias de empresas estatais que somente serão exibidas depois de serem aprovadas. A mudança no controle foi anunciada depois que o presidente Jair Bolsonaro reclamou de um comercial do Banco do Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas que compram matéria-prima da Zona Franca de Manaus poderão descontar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados não Recolhido, como se o tributo já tivesse sido pago. A conta de luz voltará a ter cobrança adicional a partir de maio. A bandeira tarifária será amarela, com custo extra de R$ 1,00 para cada 100 kWh. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a cobrança adicional se deve à redução da produção das hidrelétricas por causa da diminuição da chuva. Na primeira entrevista, depois que foi preso há um ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a reforma da Previdência. Ele também reclamou da política externa do governo Bolsonaro. O jornal Folha de São Paulo e o portão... Nós tentamos contato com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Justiça Sérgio Moro, com o procurador da República, Deltan Dallagnol, e com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Até este momento, nenhum deles comentou as críticas do ex-presidente Lula. E você vai ver no próximo bloco... Neymar é suspenso por três jogos da Liga dos Campeões, depois de insultar árbitros nas redes sociais. As mulheres trabalham quase o dobro do tempo que os homens nas tarefas domésticas. A constatação é de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Moçambique está em alerta máximo com a chegada do ciclone tropical Kennet. O país ainda se recupera dos estragos provocados por um outro ciclone que matou mais de 600 pessoas há seis semanas. Temos o sul de Mato Grosso do Sul. Hoje, em Xangrilá, no Rio Grande do Sul, choveu tanto que esses moradores precisaram de caiaques para se locomover. O sol predomina entre poucas nuvens na maior parte da Bahia, de Goiás, de Minas Gerais e em todo o estado do Rio de Janeiro. Pela manhã, faz 22 graus em Florianópolis e 24 graus em Salvador. A tarde, a máxima prevista é de 26 graus em Curitiba e 29 em Goiânia. Em Rio Branco, a chuva é rápida e os termômetros marcam 30 graus. Na capital paulista, o fim de semana terá pancadas rápidas e calor de 29 graus. Há risco de chuva com ventania no fim do domingo por causa da chegada de uma frente fria. Na segunda-feira, céu nublado, chuva a qualquer momento e queda na temperatura. Máxima em torno dos 26 graus. Agora o futebol. Na Europa, Neymar foi suspenso por três jogos depois de insultar árbitros pelas redes sociais. O atacante brasileiro deve desfalcar o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões do ano que vem. O Palmeiras escolheu o Melgar do Peru e garantiu vaga nas oitavas de final da Taça Libertadores. Na Copa do Brasil, Fluminense e Bahia perderam, mas se classificaram para a próxima fase. Em Londres, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.